Salve galera, JuSubZer na área, trazendo aí mais um vídeo para o canal Tutodons e hoje estou mostrando aí para vocês como ficou o Galaxy Tab 2 versão 7.0 com o Android 5.1 LolliLob. Esse que eu estou utilizando é o GTP3100, esse é o modelo, a ROM dele com os arquivos de root estará disponível na descrição do vídeo, eu não vou ensinar como fazer isso porque tem muitos vídeos aí já mostrando como fazer. O mod não é oficial da Samsung, ele foi criado por desenvolvedores aí, mas não é oficial da Samsung. Essa é a tela já dos apps, tela dos aplicativos, só dois aplicativos que não estão aqui, que é esse verdinho aqui, que não vem, tá? Com o próprio Android e o antivírus, o resto tudo vem. Ficou bacana, eu achei bem levinho, tá? Eu vou entrar na área de configurações aqui porque eu quero mostrar algumas coisas legais, ou uma coisa legal. Tem essa telinha aqui em cima, tá vendo? É o ícone do desenvolvedor, significa que o cabo USB está conectado, mas não ciente a cabeça não, tá? Nada de errado, está com o seu tablet não. O ícone de bateria, muitas coisas que foram autoradas, tá? Do Android 5.1. Isso aqui é o tema, você ganha aí uma opção do tema do desenvolvedor. Lembrando que esses temas não são oficiais da Samsung. Para obter, esse aqui é o tema que eu tenho, para obter tema você vai clicar aqui, ó, e vai no site oficial. Tem que estar conectado a sua conta do Google, eu não estou. Essa área de configuração, você pode estar fazendo todas as configurações aí do seu tablet, tá? Isso aqui também foi colocado aí para o cara que criou, né? Para a equipe que criou aí. Nossa, espetacular, gostei muito. Então, para estar instalando, obviamente, o root é necessário. Não tem como instalar esse mod sem root, tem que fazer root no aparelho. E muita gente pensa aí que vai perder os arquivos, ou fazer root, ou resetar. Não, não perde não, tá? Mas é aconselhável você colocar tudo no cartão de memória e retirar. Outra dica bacana que eu vou dar para vocês aí, é fazer tudo que você for copiar esses arquivos aqui, ó, tá vendo? Que é o mod, tá? Do lolilop e o arquivo root. Copiar todos esses arquivos e o gaps, tá? Que são os aplicativos do Google, o Google Play, essas coisas, são os gaps. São 105, se eu não me engano, que tem aqui. É levinho, 155 megabytes. O pacote todo também fica bem leve. Deixa eu olhar aqui para vocês. Tá vendo? Fica 400, alguns mods aí é 1 gigabyte. Esse aqui é 402 megabyte. Ficou bem bacana. Eu gostei porque ficou muito leve mesmo. Olha para você ver que espetáculo. Fora a tela, ficou bem bacana. Se você não souber como instalar, apesar que a gente já tem muitos vídeos aí, você vai me mandar aí uma mensagem no próprio YouTube aí, beleza? Escreve aí no comentário, fala que não está conseguindo. E eu ensino, eu faço um vídeo bem rapidinho ensinando como fazer isso, tá ok? Então é isso aí pessoal, espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o like. Caso queira, inscreva-se no canal. Ah, então fiquem todos com Deus aí sempre, viu galera? Então fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend